Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do Que Fundo é Esse? O programa com a nossa analista de fundos imobiliários, Rafaela... Perdão, gente. Isabela, gente. Fiquei isso logo na estreia. Isabela Suleima, nossa queridíssima analista de FII aqui da Genial Investimentos, estreia hoje o seu programa Que Fundo é Esse? O objetivo desse programa, gente, é explicar para os investidores as bases dos fundos imobiliários que eles têm à disposição. Então, explicar pelo avesso, é chamar o gestor aqui e perguntar o que está acontecendo, quais são os planos, impacto, tudo, tudo o que o investidor gostaria de saber do fundo. Então, Isabela, parabéns pela estreia. Obrigada por você estar aqui com a gente no canal do Genial Investimentos. É sempre um prazer, tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigada a vocês. Obrigada pelo espaço aqui. Obrigada a você. Então, o culpado de eu fazer a confusão no nome, claro, é o Rafael, né? Rafael Vasconcelos, que é o gestor do JFL Living, que é o nosso fundo a ser explorado hoje. Tudo bem, Rafael? Oi, Denise. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Isabela. Tudo bem? Oi, tudo jóia. A Carolina Burg, que também, ela vai se juntar, gente, daqui a pouquinho, ela vai se juntar e também participar dessa primeira conversa aqui com a gente. Então, vamos lá. O JFL Living, eu queria começar te perguntando, Rafael, o básico, tipo, que fundo é esse? Você dá, no geral, o basicão do que é o fundo, e depois a Isabela continua com as perguntas sobre os detalhes do que tem aí de planos, investimentos e tudo. Vai lá. Maravilha, Denise. Bom, obrigado, primeiramente, pelo espaço. Acho que a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o JFL Living, fundo de investimento imobiliário. Então, eu vou começar explicando o que é esse fundo, né? Que fundo é esse? Primeiro, é um fundo voltado para uma gestão ativa, tá? No mercado residencial, para locação residencial. Então, o que a gente fez aqui no fundo, tá? Esse foi um fundo que a gente fez uma captação de 150 milhões, agora em dezembro de 2020. O fundo começou a operar agora em janeiro de 2021. E quais são os ativos desse fundo, né? São ativos residenciais, são prédios residenciais. Então, a gente comprou uma participação, né? Uma fração de dois prédios aí em São Paulo, tá? Um deles é o V House, que fica na região da Faria Lima. E o outro é o VO, que fica na Vila Olímpia. Então, ele é um fundo de fácil entendimento. É super simples. Talvez seja a classe de ativos, né? De fundos imobiliários. Eu acho que mais simples para o investidor entender. Porque nada mais é do que você comprar um prédio, um apartamento e alugar para pessoas físicas. E aqui, a gente chama, né? Quer dizer, o nosso foco é o long stay, né? É um produto residencial com foco em locações de longo prazo, que são nada mais, nada menos que as locações padrão aí de 30 meses, tá? Antes de a gente entrar no detalhe do fundo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que vocês vêm de tamanho de mercado. A gente tem aí meia dúzia, nem isso, de fundos imobiliários focado para residencial. Então, a gente sabe que o que existe de fundo imobiliário é muito pequeno. O que vocês veem de potencial e olhando, às vezes, para fora para ver aí, para ter um norte de crescimento? Legal, Isabela. Essa pergunta é muito boa, porque, como você falou, né? O segmento residencial na Bolsa, né? Principalmente desse tipo de produto voltado para a locação residencial é muito pequeno. A gente tem hoje, por volta de uns quatro fundos voltados para essa estratégia, quando a gente soma o número de unidades, a gente não consegue chegar nem a 2 mil unidades, tá? E quando a gente olha para esse produto lá fora, né? Porque esse mercado de multifamily, que a gente chama, né? Voltado aí para o long stay, ele é um mercado que surgiu nos Estados Unidos. Quando a gente olha aí os dados do mercado americano hoje... Rafa, deixa eu só te interromper. O que é long stay e o que é multifamily? Só para o pessoal entender bem esse conceito. Perfeito. É porque você pode dividir... O multifamily, na verdade, é quando a gente fala de moradias, né? Então, dentro do multifamily, você tem diversas classes de ativos. Então, você tem o long stay, que são as locações de longo prazo, né? Que são produtos mais voltados para uma locação de 30 meses, em geral. Você tem o short stay, né? Que são produtos voltados para locações mais curtas. Pode ser um final de semana, pode ser uma semana, 15 dias, algo nesse sentido. Você tem aquele outro tipo de produto, né? Que é o co-living ou student living, onde você tem, às vezes, né? É mais de uma pessoa morando e alugando aquele tipo de imóvel. Então, você tem, na verdade, alguns... Você tem o senior living, que é aquele tipo de moradia voltado, né? Mais para a terceira idade, que é um mercado também que vai crescer muito no Brasil ainda, tá? Um produto que está super incipiente aqui no país. A gente certamente vai ver, no futuro próximo, fundos imobiliários vindo aí ao mercado com essa estratégia. Está uma tendência natural do mercado. Até olhando um pouco também como está a nossa pirâmide etária aqui no Brasil. Acho que isso é uma tendência que vai acontecer. Então, quando a gente olha o multifamily, que nada mais é do que esse segmento de, vamos dizer assim, de moradias, você tem diversas classes desses ativos, que eu te falei, né? Que tem focos e públicos-alvo diferentes. E a gente está aqui naquela caixinha que é o Long Stay, que é voltado mais para a locação de 30 meses, tá? Então, essa é a caixinha que a gente está. E o nosso fundo, além de estar nessa caixinha, ele está hoje muito voltado para um público de alto padrão, tá? Mas deixa eu voltar e te contar um pouquinho como é que surgiu esse negócio lá fora. Senão eu vou perder aqui até o fim da meada. Então, lá fora, esse mercado é gigantesco, Isabela. Assim, gigantesco. Quando a gente fala de Estados Unidos hoje, eu estava comentando com você. São mais de 14 milhões de moradias voltado para esse segmento de multifamily, tá? O Canadá é um outro país também que esse segmento está, assim, explodindo. É um mercado gigantesco. Depois você tem a Ásia, você tem a Europa. E aqui na América do Sul, ainda é um mercado muito pequeno. Muitíssimo pequeno. O Brasil, de novo, é um país que está começando a falar em multifamily, a falar em long stay. Então, quando a gente olha esse produto mais institucionalizado, é claro que a gente tem locação residencial no Brasil, né? Em geral, quer dizer, o brasileiro tem muito essa cultura de comprar, principalmente as gerações mais antigas, talvez, de comprar o ativo, fazer aquela locação. E o produto residencial sempre foi aquele primeiro produto, né? Que todo mundo sempre gostou de comprar para poder alugar. E agora você tem essa opção chegando à Bolsa. E num mercado que é muito pequeno. Quando a gente fala de São Paulo, São Paulo, né? Cidade de São Paulo, que é onde a gente está, né? Os nossos dois prédios são em São Paulo. A gente está falando que a gente tem aproximadamente 4 milhões de residências em São Paulo, tá? Dessas 4 milhões de residências, a gente tem aproximadamente 1 milhão ou 1 milhão e meio que são residências alugadas. Então, olha só, olha o tamanho desse mercado que pode ser explorado e olha o que tem de oferta de produtos institucionalizados, com uma boa gestão, com uma gestão profissional, que é a JFL. Eu acho que esse que é o grande legal desse fundo. A gente trouxe, quer dizer, para esse produto, né? A gente está trazendo a mercado para o investidor. É uma bandeira espetacular que é a JFL, que é uma companhia que foi criada com esse objetivo de fazer a locação residencial, que já está há mais de 6 anos no mercado. Até a Carol entrou aí agora. E aí, Carol, tudo bem? E aí, Carol, bem-vinda. A Carol é CEO da JFL. Nada, Carol. Fundadora da JFL. Então, acho que o mercado, Isabela, só para finalizar, quer dizer, é um mercado muito grande. É um mercado hoje que a gente tem muitas oportunidades de crescimento. A gente aqui, ao longo da conversa, vai falar que existe um pipeline gigantesco de negócio aí para a gente fazer. A JFL está trabalhando em outros produtos, em outros desenvolvimentos. E uma coisa que é muito bacana é exatamente essa. Como a gente conta com a JFL, né? Eles são os consultores do fundo, também são sócios no projeto. A gente tem um crescimento para frente, eu diria que quase que garantido. Porque a gente já tem um produto com o nosso sócio que sabe fazer e faz muito bem, tá? Então, acho que respondi mais ou menos a pergunta, né? Respondeu, respondeu. Aproveitando que a Carol entrou aqui, eu queria perguntar para vocês, eu acho que o produto de vocês é bem diferenciado, não é simplesmente um apartamento branco ali que a pessoa entra e tem que alugar, tem que imobiliar, perdão. Eu queria saber um pouco qual é o diferencial desse produto, qual foi a concepção que vocês tiveram por trás e como que ele funciona, para o pessoal poder entender por que a gente acha esse ativo tão diferente. Quer falar, rapaz? Eu falo. Para você, Carol. A gente costuma dizer, né? Que, na verdade, a gente não aluga tijolo, a gente vem de experiência, né? Então, quando a gente fala de experiência, a gente sai um pouquinho do ar, este apartamento, né? Ou este tijolo para o que eu tenho aqui de benefícios, né? Então, além dessa questão, né? De ele ser 100% imobiliado, de ter o que a gente fala da cara de casa, né? Por ser long-stay, que nem acho que o Rafa estava falando. A gente cria todo um environment no prédio, né? E a característica da JFL, de como ela vai operar esse ativo. Por isso que até que é importante, imagino que o Rafa já falou do fundo, né? A gente ter o controle do condomínio e a gente ter o controle de precificação desses ativos, né? Então, quando você entra, primeiro, você tem um boleto único, você não precisa ficar toda hora, e paga a luz, e paga IPTU, e paga condomínio, e esqueceu, né? Então, você paga, já tem essa facilidade de você pagar uma vez. O contrato, ele é um contrato de locação padrão, né? Residencial, mas você está falando com o institucional. Então, o nosso negócio é este, né? Você não precisa estar lá, está muito claro, olha, queimou sua lâmpada, liga aqui que a gente vai trocar, né? O sofá quebrou por uso, liga aqui que a gente vai por outro, né? Então, assim, tem essa facilidade de você estar falando com uma empresa e não com pessoas físicas individuais. Não que seja ruim, mas é que quando você aluga apartamento, tem gente que gosta de um contrato de um jeito, tem gente que gosta de outro, tem gente que acha que se queimou um fusível da, sei lá, da caixa de luz, a culpa é do locatário e não do locador, e assim vai indo. Então, as coisas são muito claras, né? Tem também toda essa facilidade, como o Rafa falou, a gente não tem um prédio, né? A nossa ideia sempre foi criar uma plataforma de residencial para a renda de Mutai Family em São Paulo, principalmente no Brasil. Então, a gente tem também uma mobilidade de você mudar de apartamento para apartamento maior, menor, mudar de região, né? E a gente, uma parte, acho que está um pouco mais subjetiva, né? Dessa questão de experiência com inteligência artificial, sabendo quem são nossos clientes e pegando interesses comuns entre os clientes, a gente acaba criando eventos para que essas pessoas socializem ou tragam mais gente como um investimento em marketing. Então, as pessoas acabam nos conhecendo, acabam criando, né? Esses grupos, né? De interesses comuns. É legal que aquela coisa de vizinho mesmo, sabe? Ah, me empresta o açúcar, bate na porta, né? As pessoas... Até a relação que as pessoas têm com um long stay ou com um hotel ou com algum lugar de curto prazo é diferente. Essas pessoas convivendo, elas acabam, né? Criando também, né? Um novo grupo ou chamariz para o próprio prédio e normalmente essas pessoas acabam que querem morar juntas por mais tempo. Então, é complicado falar, né? Porque tem essa parte de experiência, ela é meio subjetiva, você não pega, né? Mas se você pensar que a gente participa da criação do produto desde o começo, como que é melhor ter essa casa? Se vai ter mais armário, menos armário, porque as pessoas têm sapato e normalmente apartamento de 40 metros não tem onde guardar sapato. Você vai ter um lavabo e como a gente faz a entrada do lavabo num apartamento pequeno para que não fique passando pelo seu quarto para ir no banheiro se você quiser receber alguém. Então, toda a criação do produto, ela já é pensada para melhorar a experiência. E para complementar, Carol, Isabela, até para responder até uma parte da sua pergunta que eu achei bem interessante, né? O que você encontra quando você aluga um produto do JFL? Eu acho que a JFL, ela tem um foco muito grande, né? Como é um produto voltado para um público diferenciado, é no conforto, é no luxo despojado que a gente fala, na facilidade. Então, quando o cliente ele aluga um JFL, ele tem, na verdade, praticamente tudo embutido no aluguel dele. Então, está o condomínio, está a energia, está a água, está a academia, está o café da manhã. A gente serve, todos os produtos do JFL servem o café da manhã diariamente, está a limpeza diária, que é uma arrumação diária, está uma limpeza pesada uma vez por semana. Então, quando você paga... Troca de roupa de cama e de banho, né, rapaz? Exatamente. O apartamento, ele está 100% mobiliado e decorado. E, assim, uma decoração de excelentíssimo gosto. Então, quando o cliente vai alugar um JFL, é uma experiência. Ele já alugou um produto 100% pronto, 100% mobiliado. Ele precisa, literalmente, só levar a escova de dente dele. O resto, ele vai encontrar lá. E como é que está a ocupação, gente? E as roupas, né? E as roupas. Mas, se quiser, também a gente sobe do lado, a gente já delívia e entrega a roupa também. Carolina, como é que está a ocupação dos prédios de vocês? Então, hoje a gente está, na média, com perto de 70% em um dos prédios, perto de 60% em um outro prédio. Óbvio que essa informação ainda não é pública, então estou falando perto, que vai ser dos dados de fevereiro, mas está indo super bem. Eu acho que, já antecipando aqui essa questão da ocupação, quando a gente fala de moradia e de longo prazo, a gente está falando da casa das pessoas, né? E, normalmente, os nossos contratos, eles são mais longos. Então, a gente tem alguma volatilidade nessa ocupação, né? A gente teve alguma volatilidade, inclusive, por causa do Covid, por causa da mobilidade, porque tem muita gente que vem de fora, né? Ou alguns clientes corporativos. Mas essa carteira de clientes de longo prazo, ela não se mexeu. Então, ela é uma carteira muito resiliente, né? Não sei se o Rafa chegou a comentar sobre o mercado lá fora, né? E o mercado de moradia, de multi-family residencial, mas, normalmente, a gente, hoje, tem nosso prazo médio de contrato próximo a 25 meses. Então, dificilmente, nos próximos 25 meses, eu vou perder muito desses clientes, entendeu? Ela é bem estável. O que eu vou fazendo é operando, né? Ou subindo e descendo em clientes de mais curto prazo, até que eu vou enchendo ela mais de novo com clientes de longo prazo. Né? Então, essa, acho que, é uma característica muito fácil, né? Uma característica boa para você comparar o hotel que está lá todo dia tendo que trazer um cliente novo, né? E o long stay onde a pessoa, ela entende que é a casa dela. Então, ela faz relacionamento, ela está lá todo dia, todo mundo se conhece, a pessoa do café da manhã, como a Rafa falou, você já sabe que ela gosta de comer, né? Você cria uma outra relação. Então, já antecipando a pergunta e um pouquinho dessa questão, né? De mobilidade, se teve algum impacto, eu acho que é importante, pela característica do produto, frisar muito essa questão da resiliência e a gente acabou passando por uma prova agora, né? Porque não foi uma crise só econômica, foi de mobilidade. Isso que eu queria até te perguntar, Carol, vocês lançaram uma das unidades, foi bem no comecinho da pandemia, né? Vocês já tinham ali uma curva de alocação esperada, qual foi o comportamento real dado a pandemia versus o que vocês estavam esperando? É, a gente trabalha com uma curva de locação, de ramp-up bem leve, tá? A gente faz um ramp-up e a gente fala que o prédio está maduro em dois anos, né? A gente abriu, então, esse prédio, Vila Olímpia, efetivamente, não um pre-sale de teste, etc., em fevereiro, e hoje a gente está com quase 60%. Então, na verdade, a gente cresceu muito no COVID, tá? Ele está bem em linha com o que a gente esperava, um pouco diferente o mix, né? A gente acabou que os apartamentos maiores, que a gente sempre, né, tem aí uma boa ocupação, tiveram uma maior ocupação, e os apartamentos menores, que normalmente tem uma ocupação do mercado corporativo, teve uma menor ocupação. O percentual, a gente acabou batendo, o mix é que mudou um pouco. Por outro lado, a gente tem uma carteira muito mais longa do que a gente esperava. Então, por isso que eu falei, não só o prédio que já estava cheio se manteve, como a gente teve crescimento. O que comprova, aí, né, de novo, não foi um imaginário, a gente passou por isso, né, a resiliência desse produto. Ao contrário, porque as pessoas ficavam mais em casa. Então, o que a gente teve foi muito upgrade, muita gente mudando para apartamento maior. E o legal ali é que vocês têm essa flexibilidade, né, eu estou no apartamento menor, já não está mais me atendendo, eu posso mudar, né, no mesmo prédio, eu tenho vários tamanhos de apartamento, várias disposições, então, você simplesmente muda e não afeta contrato, não paga multa, é diferente, né. É, você paga um aditivo, mas você não paga multa, porque, na verdade, a gente quer dar essa mobilidade, até de você mudar para o maior, para o menor e para outro prédio, né. Exatamente. Deixa eu complementar só, Isabela, Carol e Denise, um ponto importante com relação à resiliência, porque quando a gente fala de um produto residencial, eu acho que essa pandemia, ela serviu para mostrar muito isso para a gente. O VOA, né, que foi essa inauguração de fevereiro, né, como a Carol comentou, de 2020, ele começou o ano com 0% de ocupação, né, e ele acabou o ano com uma ocupação próxima a 50%, tá, então, a gente conseguiu ocupar o prédio pela metade em um ano de pandemia. E por que isso é muito legal e por que esse dado é muito interessante? Foi um ano em que a gente questionou muito a classe de fundos imobiliários, né, porque pela primeira vez a gente viu o shopping fechando, né, a gente não tinha essa experiência, então a gente viu todos os shoppings do Brasil fechados, então os fundos imobiliários de shopping começaram a ser questionados que, ah, peraí, numa pandemia você fecha shopping? Que tipo de novidade é essa? Né, a gente começou a questionar os fundos de lajes corporativas, opa, peraí, então a gente não vai querer mais ter um escritório na Faria Lima ou no Leblon, a gente agora vai querer trabalhar de casa, de home office, é isso? Então os fundos de lajes ou na praia, né, de repente, né, Carol, por que não, né? Enquanto que os fundos residenciais, vem cá, eles não fecharam, os escritórios, os apartamentos não fecharam, a pessoa mora no apartamento, né, diferentemente dos prédios comerciais que eventualmente fecharam, os shoppings que fecharam, e até, acho que um output positivo também dessa história foram os fundos de galpão, que mostraram também uma resiliência muito melhor, mas o fundo residencial, ele traz essa característica de ser a moradia da pessoa, então pode vir uma pandemia, você pode ter eventualmente uma troca ali de cliente, e aí acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas você tem às vezes alguns clientes corporativos, esses clientes podem eventualmente fazer algum tipo de rescisão contratual, mas a pessoa física, ela vai continuar morando e vai precisar morar, então isso é uma característica dos fundos residenciais muito bacana, e que traz uma resiliência para esse segmento super interessante para quando você pensa em alocação de capital, eu gosto de fundos de laje, eu gosto de fundos de galpão, eu acho que agora tem que entrar no portfólio do investidor e faz total sentido você ter uma diversificação também no segmento residencial, dada a resiliência que esse segmento traz. Inclusive, muito poucos fundos, desculpa, de renda residencial, tinha desenvolvimento, mas de renda não tinha. Inclusive, Rafael, vou te perguntar aqui, a gente está falando aqui de ocupação dos prédios, alguns prédios são super novos, ainda não atingiram a maturação, e vocês conseguiram fazer colocar uma chavinha ali de subordinação de renda, explica um pouquinho melhor como com esse mecanismo. Excelente pergunta, Isabela. Esse é um, a gente até colocou no relatório gerencial, a gente vai inclusive manter essa informação lá, porque às vezes pode até gerar algum tipo de confusão com o investidor. Como é que funciona isso? A gente combinou com o pessoal da JFL, com a Carol, um mecanismo de subordinação de renda. O que quer dizer isso? Olha, Rafael, isso é uma garantia de renda? Não, isso não é uma garantia de renda. Uma subordinação de renda, eu vou fazer a seguinte ilustração aqui. Pensa que você tem o fundo, ele é sócio da JFL nos ativos, é uma copropriedade. No V House, por exemplo, que é um dos ativos do fundo, o fundo tem 75% e a JFL tem 25%. No VO, o fundo tem 7,5% e a JFL tem 92,5%. Ou seja, são coproprietários. Então, pensa que você tem uma garrafa d'água e você tem uma sociedade, o que você deveria fazer? Você enche os dois copos ao mesmo tempo, cada um na sua proporção da sociedade, correto? No mecanismo de subordinação, é um pouco diferente. O que a gente combinou? Primeiro, a gente enche o copo do fundo. Depois de você encher o copo do fundo, você começa a encher o copo da JFL. Isso quer dizer o quê? O fundo, ele tem uma preferência, um mecanismo de preferência no recebimento dos resultados daquele projeto até um yield anual de 6,5%. Então, todo mês, todo mês eu vou olhar o resultado dos projetos, eu vou olhar o quanto os ativos estão gerando de resultado e eu vou separar numa base mensal 6,5% ao ano primeiro para o fundo. Depois do fundo receber esse 6,5%, aí a JFL começa a receber os 6,5% da participação deles. Então, o mecanismo de subordinação. A gente precisa que os ativos gerem essa renda e hoje, pelas taxas de ocupação, quer dizer, a gente consegue ter esse resultado de 6,5% para o fundo, isso não é um problema. Então, a largada desse ativo, quer dizer, mesmo com as taxas ainda não, eu vou dizer assim, na sua taxa de velocidade de cruzeiro, quando você atinge lá os 90, 95% de taxa de ocupação, que é o que a gente vai atingir, diria que no médio prazo, tanto no V-House quanto no VO, a gente tem, e uma coisa legal para falar, Isabela, essa subordinação vale por dois anos. Então, desde o momento onde a gente adquiriu o ativo, a gente tem dois anos desse mecanismo de subordinação, onde o fundo vai ter uma preferência no recebimento de resultado do empreendimento. E o que é importante, até, né, Rafa, se me permite falar, tem alguns motivos, né, porque a gente fez isso, então, primeiro, para, né, acho que no momento de incerteza e a primeira vez que a gente tinha esse fundo para comprovar, né, e para mostrar para o mercado que a gente estava tirando um pouco de volatilidade caso tivesse essa grande volatilidade e o ativo não conseguisse performar, e o alinhamento da gente, né, JFL, como consultor e como sócio. Então, a JFL continua sócia dos ativos do fundo e faz, continua fazendo a mesma consultoria que ela faz para os ativos próprios para a sociedade do fundo, tá, então, foi uma forma da gente alinhar 100%, né, os acionistas, né, da Holden, JFL, com os cotistas do fundo. Perfeito. E, e falando em preço de aluguel, né, vocês tinham ali uma expectativa durante o IPO, que o fundo ainda é um pouco recente, de receber um aluguel ali em média, já não lembro mais o que estava no prospecto, mas, se eu não me engano, era 150, 180 reais por metro quadrado, né, e no último relatório eu já vi que isso subiu bastante. O que aconteceu aí para esse preço por metro quadrado de aluguel subir? Vocês acham que isso se mantém? Como, o que vocês estão vendo de preço de alocação? Quer que eu falo, Rafa? Perdão, acho que a Carol era mais milhão. Pode ir, Carol. A gente coloca uma média, né, como que a gente precifica o aluguel? A gente faz oferta e demanda, né, então, vai, vamos imaginar um avião, você comprou o assento no avião um ano de antecedência, o Rafa para comprar o último assento, eles vão pagar, eu paguei diferente se eu comprei um ano antes do que ele que comprou o último assento. Então, considera, né, essa mesma precificação, um algoritmo para você fazer oferta e demanda e precificar. Conforme, então, né, você vai tendo mais demanda do que oferta, esse preço vai subindo, tá? Fora isso, a inflação. Então, se você vai repassar a inflação, né, aí dos últimos meses, automaticamente, você, a gente teve um ganho maior que a inflação, tá? Mas, automaticamente, você vai repassar a inflação. a gente não estimou, acho que a inflação tão alta, né, Rafael e GPM também no nosso modelo, mas é demanda. A gente não precisou dar desconto, que nem, né, a gente falou dessa resiliência à casa das pessoas, não foi lá que as pessoas foram fazer economia, ao contrário, elas usaram mais a casa, né, elas ficaram mais na casa, ficou mais importante num dado momento, né, você ir pra um espaço maior. E aí eu vou entrar num ponto, que eu não sei se a África quer falar, né, que é o quanto que você tem a percepção de valor do que a gente tá fazendo. Então, eu poderia até falar que o preço pode ser mais alto do que o que a gente tá hoje, se você olhar o que a gente tá proporcionando, fazendo a conta no papel de alugar um apartamento de uma pessoa física, mobiliar, contratar empregada, lavagem de roupa de cama, roupa de cama, etc. Então, assim, por a gente ter o prédio inteiro e a gente ter alguns benefícios de atacado pra fazer este produto, a gente acaba dividindo, né, com o locatário uma parte desse valor adicionado, né, mas por oferta e demanda, é, é, a gente acaba subindo o preço, porque às vezes você tem um apartamento, tem um querendo pagar mais, ele que vai levar o apartamento, né, assim que acaba funcionando. é, então, até pra explicar um pouquinho, né, a gente tem muito mais tendência a dar alguns contos, fechar alguma coisa próxima ao que a gente colocou no modelo, no curto prazo do que no longo. Então, no longo prazo, alguém que vai pagar mais e que vai ficar e que tem um crédito bom, vai acabar ganhando de quem tem menos, porque se você tem um único apartamento, por exemplo, entendeu? por isso que às vezes eu falo, a gente, é, hoje, tem muito menos apartamento do que a demanda pra esse tipo de apartamento. Gente, Isa, deixa eu só, é, entrar aqui no meio, só pra avisar o pessoal de casa, já tem perguntas chegando no chat, tá, e eu queria avisar o pessoal de casa, pode continuar mandando perguntas, que daqui a pouquinho a gente começa, então, a repassar pros dois gestores do JFL Living as perguntas de vocês, tá, vai lá, Isa. Perfeito, vou fazer então a última pergunta aqui, e aí a gente já abre pras perguntas do pessoal, tá, Rafa, não sei se essa pergunta fica boa pra você, mas a Carol vai saber responder melhor, mas eu também quero te colocar aqui na conversa. O que vocês usam pra mitigar ali a inadimplência dos inquilinos? Porque a gente não tá falando de uma empresa que a gente sabe o crédito dela, a gente tá falando de uma pessoa física, né, queria saber quais são os mecanismos que vocês conseguiram implementar pra reduzir esse risco? É, Isabela, essa, quando a Carol me apresentou o produto, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ela, porque quando você fala de locação residencial, execução de garantias, etc, é tudo um pouco mais complicado, né, em tese. E aí a Carol me deu uma resposta que eu achei espetacular, que foi o modelo que ela criou. Nesse tipo de produto, o que a gente faz? A gente faz a cobrança do aluguel de forma antecipada. Então, primeiro você paga, depois você mora. Porque normalmente como é que funciona, né, você aluga um apartamento, você assina o seu contrato de locação, sei lá, no dia 5 ou 10 do mês seguinte, você faz o pagamento daquele mês que passou. Aqui não, aqui na hora que você assina o contrato, você já paga a primeira parcela. Então, aqueles primeiros 30 dias, eles já estão quitados. E os próximos 30 dias, pra pessoa morar também, ela tem que pagar na frente. Então, com esse mecanismo de cobrança antecipada, ajuda muito a inadimplência do produto. Inclusive, até, a gente até coloca isso no nosso relatório gerencial que a gente soltou agora relativo ao mês de fevereiro, a inadimplência foi zero. A gente não teve inadimplência. É óbvio que isso também tá muito voltado, né, ao público que a gente tem. Então, como a gente está num nicho aqui, num público, num cliente, numa renda mais elevada, é um produto diferenciado, a gente também consegue trazer e fazer, obviamente, com que a inadimplência seja muito baixa e até zero. Quando a Carol me falou, não é inadimplência zero, eu falei, como assim, Carol? Como é que é zero? Nada é inadimplência zero? Um produto com 300 apartamentos, com mais de 100 locatários, como é que é zero? E aí, quando ela foi me explicando o mecanismo de cobrança, o mecanismo de você trazer e antecipar esse aluguel, a gente viu que, de fato, o modelo funciona. É simplesmente isso, você fazer uma cobrança antecipada. Você quer complementar, Carol? É, e a análise de crédito, né? Então, você faz a análise de crédito e a cobrança antecipada, porque, obviamente, não é porque alguém tem o primeiro mês para pagar que tem sempre, né? Mas, o Rafa falou, né, não só esse mecanismo, ele tem dado muito certo e ele tira a inadimplência, como, em caso de inadimplência, que é muito baixo. Então, normalmente, historicamente, é menos de 0, vai de 0,2%, né? E quando dá, normalmente, se for inadimplência mesmo, vai sair do prédio. E se não for inadimplência real, for alguma coisa, a gente acaba negociando, pagando juros, alguma coisa, é uma facilidade de despejo, tá? Como funciona? A gente não tem, a gente não pede garantia, tá? Então, mais um motivo para a gente fazer uma análise de crédito muito mais aprofundada na hora de aceitar um cliente, né? Por que isso? Porque, quando você não pede garantia, você pode cobrar antecipado, que nem o Rafa falou. Normalmente, o que vai acontecer? Você vai enxergar que a pessoa inadimpliu antes dela terminar de morar. Então, já deu red light antes de você já estar com o mês atrasado, né? Depois, por você não ter garantia, você não tem o que exercer. Então, você tem um fiador, você precisa ir atrás de fiador, ver qual apartamento, se é o árabe imóvel, nisso vai indo, a pessoa não está pagando seis, oito meses até você conseguir exercer a garantia. Aqui, não. Então, a gente tem histórico e tem jurisprudência de que em 90 dias você tem um despejo, tá? Vai um pouco também, como o Rafa falou, do público, né? Eu não sei, né? A gente tem aqui, historicamente, você vai pegar alguém que vai ficar na rua, né? Com três filhos, talvez o juiz dê, né? Um pouquinho, ou peça alguma coisa, mas nesse caso, ninguém está na rua, né? Você não precisa morar num prédio ou que tenha todo esse conforto, todo esse serviço, você não tem dinheiro para morar, né? Então, o único caso que a gente teve, a gente, e olha que foi no meio do Covid, deu medo, porque aí, efetivamente, né? Estava proibido o despejo, teoricamente, a gente conseguiu tirar em menos de 90 dias. Único caso. Aí, os outros foram pequenos casos, que nem desde que a gente começou a operar, acho que a gente teve um ou dois casos que foi negociação, a pessoa acabou saindo e pagou em vezes e pronto, né? Então, inadimplência, inadimplência, a gente não tem PDD zero, se eu fosse te dizer, a gente tem um mês desse cara que, ou dessa família que acabou sendo despejada. PDD o quê? Perda zero. É que você joga pra perda, entendeu? Que é inadimplência mesmo, porque atrasar dois dias não é inadimplência, né? É, inadimplência, o cara não conseguia pagar e foi uma única vez que, na verdade, burlaram a análise de crédito. PDD, só pra explicar. A gente já pegou o compliance e já não acontece mais, mas foi alguma coisa assim, tá? Só pra explicar, Denise, o PDD é Provisão para Devedores Duvidosos, é uma linha que a gente joga normalmente dentro de uma empresa, quando você, por exemplo, parcela uma compra e você tem uma chance de não pagar alguma das parcelas ou alguém não pagar várias parcelas, então, você joga ali, você provisiona aquela perda que você vai ter. Aqui, a gente não tem perda, então a gente não precisa provisionar. Inclusive, como o nosso tempo aqui já está, já estamos falando bastante, vou abrir aqui para perguntas, Denise, temos perguntas aí? Tem, tem bastante perguntas. Maria de Luz pergunta o seguinte, o primeiro de Vinando foi muito bom, 0,68%. Podemos esperar um aumento desse yield com uma redução da vacância nas duas torres? Vou passar para o Rafael. Maravilha, excelente pergunta. Eu tenho, Denise, um slide que eu queria mostrar até para comparar também um pouquinho o nosso fundo com os outros fundos de renda residencial. É Maria de Luz que perguntou? É. Essa foi ótima pergunta, porque, de fato, a gente distribuiu os 0,68 centavos por cota, só que é importante comentar, Denise, que esses 0,68 centavos ele contemplou não só o resultado do mês de fevereiro, como ele também contemplou 3,31 avos do resultado de janeiro, porque a gente comprou esse ativo no dia 28 de janeiro, então a gente teve ainda o resultado de 3 dias de janeiro do produto. Inclusive, até a gente imagina que, olhando aí a subordinação de renda, e uma coisa importante também, que a gente não comentou e é importante comentar aqui para os nossos investidores, é o seguinte, a gente também fez uma negociação com a JFL que durante os dois primeiros anos a gente vai ter um desconto da taxa de consultoria que equivale a 0,85% ao ano. Então, na verdade, aquele 6,5% que a gente falou, ele vira 7,35%, que é mais ou menos esse resultado que a gente coloca aqui nesse gráfico de 0,62% por cota. Então, a gente imagina que olhando aí para frente, o resultado do fundo deve se aproximar, é óbvio que não tem nenhuma garantia aqui, a gente não está, não existe um compromisso formal em entregar esse resultado, está importante, a gente não dá um guidance, mas quando a gente olha o resultado de fevereiro, a gente olhou que ficou na casa de 0,62% por cota, e quando a gente olha esses 0,62% por cota e compara com o valor da cota que está sendo negociada hoje, que a cota está por volta de uns 92 reais, a gente chega a um yield aproximado aí de 8% ao ano, que é um yield espetacular, excelente. Então, acho que isso é uma coisa bacana para comentar e a gente só quis trazer aqui uma rápida comparação com os outros fundos de renda residencial para gestão ativa que tem hoje disponíveis para os nossos investidores na Bolsa. Então, quando a gente olha todos esses fundos, a gente trouxe aqui três fundos voltados para uma estratégia parecida de renda residencial, então tem lá o HOS11, o Lug11 e o RBRS11, todos eles têm uma estratégia residencial, hoje eles estão com yields um pouquinho, diria que menores, fora o da House, que esse ele está com yields próximo a 8%, mas acho que é importante comentar que esse produto só fica pronto em 2023, daqui a dois anos. o da Lugo não, o Lug de fato ele tem produtos, são quatro empreendimentos que estão rodando e o da RBRS também são produtos que não estão prontos ainda, então são três prédios, um vai ficar pronto acho que agora, o outro no ano que vem e o outro no outro ano. Então, os fundos residenciais que estão com produtos prontos já gerando renda é o JFL11 e o Lug11 e quando a gente compara os dois, a gente está com yield aí eu diria que bem acima do mercado, principalmente se a gente comparar com a sacota tem que estar sendo negociada hoje de 92 reais, tá? Mais ou menos. Tá ótimo, vou passar aqui para a próxima pergunta do Diego. Boa tarde, vocês acham que esse segmento é uma tendência já que muitas pessoas estão de home office? Carol? Então, eu não acho, eu acho assim, é uma tendência acho que as pessoas terem mais espaço em casa, eu acho complicado que as pessoas não vão, que não vai ter uma volta para o escritório de alguma maneira porque é importante acho que essa saída de casa, né? É importante, às vezes você está fazendo uma reunião frente a frente, tem coisas que você consegue fazer muito bem por, né? Virtualmente, mas eu acho que tem toda a parte, né? Acho que de tecnologia ou o que você tem que ter de apetrechos, né? Para você conseguir trabalhar em casa de forma, né? da mesma maneira que você trabalha no escritório mas eu acho que vai mudar um pouco então acho que talvez as pessoas vão começar a não ir todo dia para o escritório a terem horário mais flexíveis e isso acaba que ajuda, né? De alguma maneira o produto porque a gente sempre acredita em apartamentos maiores e as pessoas vão acabam indo dando mais atenção à sua casa, né? Acho que é isso. Rafael João pergunta eu posso comprar esse fundo para eu aposentar no longo prazo? Olha aí, Rafa Olha, Denise eu entendo que sim porque quando a gente olha a característica do fundo imobiliário acho que primeiro ele é um tipo de ativo gerador de renda, né? Então mensalmente a gente vai gerar uma renda e vai distribuir para o nosso investidor esse fundo, né? A gente está falando de ativos que estão em São Paulo nas melhores localizações de São Paulo então se, assim eu particularmente eu sou entusiasta do mercado imobiliário nem teria como ser diferente então eu acredito na valorização dos imóveis no longo prazo então quando eu olho um fundo imobiliário como esse eu acho que assim mais até, Denise do que olhar o IUD eu acho que é óbvio que o IUD é importante, né? Quando o investidor ele compra um fundo ele está e tem a expectativa daquele recebimento mensal mas a gente tem que ver a qualidade do ativo então a gente está falando aqui de ativos de altíssimo padrão um serviço que a JFL presta de altíssimo padrão e nas melhores regiões da cidade com a maior renda do Brasil então quando a gente fala desse tipo de produto eu entendo sim que ele é um fundo com uma característica de longo prazo Tá ótimo tem a pergunta aqui do Magid a manutenção do imóvel terá um fundo de reserva descontado da cota ou será pelo inquilino? Carol Tem, ele tem um fundo de reserva tanto do condomínio que é o prédio área comum tem um fundo de reserva específico do condomínio quanto a cota então esse IUD que o Rafael comentou ele já é descontado o fundo de reserva tá? Então ele já já foi deixado o fundo de reserva antes da distribuição É só pra complementar Denise o que a Carol colocou de forma correta e perfeita a gente sempre reserva e aí obviamente vai depender em estágio de manutenção de tal imóvel mas a gente sempre reserva de 1 a 3% do resultado do empreendimento pra manter em caixa no fundo pra que a gente possa fazer os investimentos seja de manutenção dos ativos como até investimentos futuros uma troca de fachada uma renovação algo nesse sentido Investidor FI pergunta Rafael após a estrutura de subordinação qual o nível de ocupação médio necessário para manter o objetivo de 6,5% ao ano de IUD sobre o valor patrimonial? Excelente pergunta também Denise essa pergunta ela tem várias variáveis não é só a taxa de ocupação isso depende também do valor do aluguel que você está praticando então hoje a gente está praticando do custo de ocupação também do custo de ocupação então são várias variáveis que a gente tem que na verdade colocar num modelo e ver como é que isso se comporta mas eu vou tentar responder de forma objetiva mantendo o custo atual mantendo a receita média atual por metro quadrado que a gente tem a gente estima que chegando a uma ocupação média de por volta de 90% a gente consiga entregar ao investidor esse IUD anual de 6,5% Carol o investidor fez outra pergunta ele falou qual a visão da JFL em relação a emissões abaixo do valor patrimonial posso entrar nos preços atuais despreocupado ou posso ser surpreendido com uma emissão que dilui patrimônio e renda? não a gente não tem nenhum interesse em fazer uma uma um aumento de capital né uma emissão abaixo do patrimônio de novo a gente também tem participação e a gente não tem necessidade de fazer isso tá então eu te diria que a chance de a gente fazer isso hoje é zero no curto prazo o Rafa o investidor fez outra pergunta aqui o JFL JFL pretende manter a tese atual ou planeja diversificar em outros segmentos como studying house e senior living olha Denise ótima pergunta a gente pelo regulamento a gente pode sim até pensar em outras estratégias tá mas hoje o nosso foco tá muito voltado para o long stay tá muito focado no produto também de alta renda muito focado em São Paulo mas a gente tem pelo regulamento a possibilidade de investir não só em outras regiões como em outros produtos multifamily ah Carol isso mesmo a próxima pergunta dele era sobre isso se é focada só em São Paulo ou tem unidades em outras cidades não tem mas vocês podem ter Denise olha podemos ter mas hoje o foco é São Paulo a gente já tem um pipeline grande aí pela frente em São Paulo tá de produtos que já estão sendo desenvolvidos pela JFL então hoje sendo muito objetivo na resposta a gente está muito assim o foco sim é São Paulo mas nada impede que a gente faça a expansão e o crescimento do fundo em outras cidades Carol tem uma pergunta que eu não sei se o Rafa já explicou tudo sobre ela se tem mais alguma coisa a dizer mas o investidor Fih pergunta quais as diferenças de tese de investimento em relação ao Lug e ao housing eu posso falar você quer falar Carol ah então desculpa pode falar não fala aí Rafa fala 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 não então deixa eu eu adiciono desculpa vou começar e você me complementa o Lug vamos lá ele tem uma tese parecida mas o Lug ele está focado em outro nicho de mercado então ele tem primeiro ele tem produtos de outras regiões enquanto a gente está focado num produto de alta renda em São Paulo o Lug ele está focado num produto mais de vou dizer assim média baixa em Curitiba BH e Campinas então é um outro tipo de produto diferente do o ticket é outro ticket tá completamente diferente hoje ele é um fundo que também como o nosso ele está 100% aí com os ativos em operação tá então acho que isso é o que nos assemelha com relação ao produto da house e a operação né Rafa verticalizada oi desculpa a operação ser verticalizada lá também se assemelha com o nosso toda razão exatamente muito parecido nesse sentido também já o produto da house ele é um produto que não está pronto ele é um produto que está em construção os produtos são dois projetos se eu não estiver enganado que também ficam em São Paulo mas os produtos da house vão ficar prontos em março de 2023 se eu não estiver enganado tá então lá é um pouco diferente e até acho que foi boa essa pergunta foi o Investor Fio que perguntou né foi interessante porque quando você compara até o yield desses dois produtos eu acho que a gente tem que colocar isso em conta em um dos fundos no caso o JFL você tem produto já operando pronto já com histórico de taxa de ocupação já com histórico de preço o produto da house quando ele ficar pronto no caso de 2023 ele vai ter ainda sua taxa de ocupação ele vai ter o ramp up ele vai ter um preço da época que a gente enfim ainda não sabe qual vai ser e ao longo desses dois anos você ainda em tese está correndo aquele risco de construção o nosso ativo já está performado o ativo da house ele vai performar não é que seja melhor ou pior são apenas riscos diferentes que eu acho que o investidor tem que sempre levar em conta na hora que ele está analisando um ativo agora aí não tem essa coisa verticalizada né como o produto não está em operação eu nem sei responder essa pergunta Carol acho que quando o produto estiver em operação acho que a gente vai saber melhor Carol qual que é a diferença desse produto para aquele a parte hotel tradicional como eu falei a forma de contrato e acho que a forma de relacionamento com um lugar você não vai em uma parte hotel tradicional e pinta a parede ou muda a móvel normalmente se você for dono ah mas aí no caso é porque é alugado na parte hotel você pode ser dono daquele apartamento você pode fazer o que você quiser você pode fazer o que você quiser mas quando você aluga um apartamento normalmente do parejo você pode mexer no apartamento pode fazer uma obra no apartamento desde que o dono te dê essa opção né mas dificilmente na parte hotel você tem aquela coisa de ah eu vou morar aqui 30 meses ou 5 anos vou fazer o quarto dos meus filhos vou gastar dinheiro vou mudar a cara daquilo né a relação com a parte hotel ela é diferente tá fora isso tem a forma então de contrato o contrato é diferente a taxação o imposto é diferente a aprovação do projeto é diferente a liquidez desse ativo no mercado secundário é diferente é acho que basicamente é isso tá assim pense o seguinte quando você vai olhar um um prédio residencial e quando você olha o warehouse você tem pessoas lá que compraram o prédio pra morar e muita gente que tá lá no longo prazo com família etc dificilmente o aparte hotel ele tem apartamentos menores ele não tem um dono único que é isso que eu falei né dessa questão de alinhamento normalmente você vendia os apartamentos e aí você faz um pool né e aí não necessariamente todo mundo tem o mesmo interesse de investimento na mesma hora não necessariamente a operação tá alinhada com o dono do apartamento então quem ganha na operação quer ganhar na operação quem é dono do apartamento quer ganhar no yield e aí no meio do caminho às vezes você deixa muito valor tá então tem formas como morador são algumas diferenças como investidor são outras né ok Isa tem mais alguma pergunta ou a gente encerra eu ia só complementar o que a Carol tava falando e também tem você numa aparte hotel você tá negociando ali direto com o dono daquele apartamento ele é dono daquele pedacinho só aqui você tá negociando com o dono do prédio então você simplesmente falou ah eu cansei dessa vista aqui eu quero mudar de vista você muda quero um apartamento maior você muda você não precisa trocar contratos não precisa pagar multa e ali também pela JTFL ser dona do prédio né você o a mobília toda se você quiser levar a mobília do apartamento que você tá eles trocam pra você se você quiser mobília nova eles também trocam então a relação é muito diferente do que uma relação diretamente com o dono de um apartamentinho né de um apartamento de hotel só de um de um apartamento único né e não do prédio inteiro um dia você fica assim Isa pra trocar de apartamento é porque eu cansei da vida é vamos lá eu também foi um exemplo útil mas depois o Rafa vai morar em São Paulo vai morar no JPL né Rafa é isso aí tá prometido hein Carol se abriu no Rio eu também quero vou passar três meses lá no Rio se abriu tá garantido o rendimento aí do investidor aí no mundo gente então eu queria muito agradecer a presença de vocês Carolina Burg Rafael Vasconcelos aqui no nosso programa novo Que Fundo é Esse programa da Isabela Suleima Isa obrigada também a você a você de casa muitíssimo obrigada acompanhe toda quinta-feira às quatro horas Isabela Suleima no Que Fundo é Esse obrigada novamente se inscreva no canal clique no sininho pra receber todas as notificações um beijo até a próxima beijo obrigada gente tchau tchau obrigada